É, tudo começou em São Paulo, né, as ocupações das escolas, e a gente trouxe esse mesmo método pra cá, porque talvez teve um resultado maior, lá em São Paulo os estudantes conseguiram eliminar, que interrompesse por um tempo a organização das escolas, e também se espalhou pro Rio de Janeiro, Goiás, Nordeste do Brasil, e a gente então resolveu adotar aqui no Rio Grande do Sul contra a PL44. E aparentemente a compreensão que eles chegaram a partir da PL44 é de que todo esse sucateamento está a serviço de vender as escolas, de privatizar a educação pública de uma vez por todas, que esse caos então tem uma razão de ser, que é depois solucionar através da privatização. E acho que esse é o grande alerta, o grande sinal que o governo nos deu de que de fato, tudo aquilo que há muito tempo já os professores falavam, né, de que agora ele vai ser encaminhado. A gente tem a pauta da PL, mas a gente também tá aqui mostrando o que tá acontecendo na nossa escola, como em todas as escolas do Grande do Sul, é estrutura muito precária. A gente não tem merenda, dá pra te ver o prédio, chove aqui dentro, sabe, a gente não tem refeitório, a gente come no pátio com os pratos na mão, isso daí pode pegar até uma bactéria, alguma coisa. A gente, no inverno, a gente faz interdição de salas, porque o mofo, a gente toma conta, goteira, a gente não tem refeitório, a gente come em escadas, assim. Não tô dizendo também que é uma coisa só do Costa e Silva, são várias escolas, a gente também tem outras aqui em Porto Alegre, que é uma das mais precárias, assim, é o protásio, né, que a escola tava com risco de desabamento ali também. Então é uma forma também de uma denúncia, né, o que tá acontecendo aqui na educação do Grande do Sul. Como aconteceu comigo, tá acontecendo com todo mundo, a gente não tá mais suportando um principal motivo, a sucateação da escola. A educação tá sendo muito largada, muito abandonada. E eu tô há seis anos nesse colégio e, tipo, de melhoria eu vi muita pouca coisa. E chegou num ponto que os nossos estudantes conseguem perceber isso, né, que a educação pública, ela, pra eles, né, ela já tá perdendo o seu sentido, assim, porque tu entra numa escola onde tem goteira, onde não tem recurso didático, onde, às vezes, não tem sequer o livro e tu só tem um professor com boa vontade ali pra dar uma aula e eles têm vários outros recursos, eles próprios, que são superiores, né, aos recursos pedagógicos que a gente tem condições de usar aqui. E assim como todos os outros alunos que tomaram essa decisão, esse choque de realidade, que o nosso estado tá quebrado, nosso Brasil tá uma confusão e a gente, como todo mundo fala, é o futuro, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a educação vem, há muito tempo já necessitando de uma maneira diferente de reivindicar as coisas, né. E eu acho que essa é uma maneira diferente, realmente é uma maneira de chamar atenção, não só da sociedade, mas também do pessoal que comanda isso tudo. O projeto Escola Sem Partido é um projeto do deputado Van Raten, né, que foi posto também na Assembleia Legislativa, que é um projeto que a gente tá caracterizando como a lei da mordaça, né, que é um projeto que simplesmente proíbe os professores de estarem tendo debates políticos dentro da escola, debates como ideologias, também debates de gênero, né, que a gente acha que a escola é um espaço aberto, democrático, tem que ser debatido qualquer tipo de assunto. Um viés totalmente autoritário de colocar, porque não é que a escola não vai ter partido, ela vai ter o partido, né. É o mesmo partido que o Sartori nos apresentou como sendo o Rio Grande, né, o mesmo partido de quem tá no comando, né. A escola é um espaço democrático onde qualquer um pode colocar sua opinião, sua ideia, né. Então, quiser qualquer pessoa que tiver, se identifica com o fora Sartori, com o fora Temer, com o Lula na cadeia, qualquer outra pauta, assim, pode ser bem-vinda, né, mas não é uma coisa que vai ser a pauta da escola, né, a gente tá no espaço democrático, né, coisa que a gente não aceita aqui dentro da escola é machismo, racismo, homofobia, que a gente também entrou em consenso, que isso a gente não vai estar aceitando aqui dentro das ocupações. A gente divide quem vai fazer a janta, quem vai limpar, certo? A gente divide também a parte da segurança, porque enquanto os alunos estão dormindo, tem sempre dois acordados pra qualquer coisa chamar e a gente reveza a parte da segurança, a parte do almoço, a parte da janta, a gente deixou bem dividido e bem claro. Não tá marcado, mas tá bem dividido, assim, as coisas, pra não ficar pesado pra ninguém. A gente dormiu todo mundo junto ali, sabe, ninguém fez nada, sabe, essas coisas assim, sabe, as gurias ficam meio assim de vir de noite, essas coisas assim. A regra é qualquer pessoa, né, que tenha entrado dentro da escola, a gente tem um registro do RG, foto, assim, CPF, nome completo, uma questão de segurança, também horário, depois das sete horas da noite, se não entra ninguém aqui dentro da escola, justamente o pessoal que quiser fazer visitas durante o dia, só com o registro do RG mesmo. Bom, pessoal, quem quiser nos ajudar, a gente tá precisando de massa, arroz e óleo principalmente, certo? Quem quiser nos ajudar, a nossa escola fica aqui na Avenida do Niterói, é bem fácil de achar, certo? Qualquer coisa, fala com a gente, vai com a Medianeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho